Na Bahia, abençoada pelos deuses, o mar protege um povo de coragem e muita fé. Quem nasce no mar vai morrer no mar. Uma gente que acredita no poder da paixão. Quando eu me casar vai ser por amor. Mas que também enfrenta a força de quem é movido pela ambição. Você é um homem bom, meu irmão. Deixa a força do nosso sangue falar mais alto do que o ódio. Você não deu a menor importância a isso quando me traiu, me roubou. Nesta segunda, você começa a curtir Porto dos Milagres.